Olá meus amores, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Aqui quem vos fala é a Sirene com vocês. Eu vim hoje fazer um vídeo bem especial que é a review de um produto que eu mostrei pra vocês um tempo atrás que eu tava usando. Também nesse vídeo eu vou fazer um update, um live update, falar o que tá acontecendo na minha vida agora, algumas coisas mudaram pra melhor, tô bem contente. Então vou falar pra vocês no final do vídeo também. Hoje a gente vai falar sobre o Aceia, que é esse produto aqui. Mostrei pra vocês uns meses atrás que eu recebi esse produto pra testar e agora eu recebi a primeira vez pra testar e agora eu estou usando, sou usuária do produto, é um suplemento, tá? Isso aqui é um suplemento e é um gel que de aplicar na pele. Então vou falar um pouquinho da ciência por trás do Aceia primeiro, tá? Então o Aceia o que é? É um suplemento pra sua célula, tá? É uma beleza tratada de dentro. Então o que o Aceia faz? Quando mais jovens as nossas células produzem bastante redox. Então quando a gente é novinho, né, novinha, a gente tem bastante redox nas nossas células, mas com o tempo esse redox ele vai morrendo, tá? Esse núcleo celular ele vai se apagando. E o que o Aceia faz, gente? Ele acende esse núcleo celular, ele faz com que a sua célula trabalhe melhor. Então recentemente foi feita uma pesquisa com o Aceia que ele melhora vários aspectos da sua vida, tá? Então eu vou ler aqui pra vocês que eu não sei tudo de cor ainda, né? Então ele protege a função digestiva, tá? Então pra quem toma probiótico sabe a importância da função digestiva. Pra nosso bem-estar geral sabe o quanto é importante isso, né? Ele também foi comprovado cientificamente que ajuda no processo inflamatório, quando você tem alguma inflamação nos ossos ou nas juntas, né? Como eu tenho no meu joelho um probleminha, eu comecei a tomar e sentir melhora nesse aspecto também, tá? Ele ajuda a regular os hormônios que estão desregulados, né? A gente que tem problemas de TPM e tudo mais. Eu vi bastante melhora na minha TPM, gente. Eu tinha uma TPM assim terrível, tanto que eu cheguei a ir ao médico pra pedir um remédio, alguma coisa, algum suplemento pra me ajudar. Porque realmente, sabe aqueles dias assim que nem você se aguenta? Você tá assim de tanto mau humor que nem você se aguenta? Eu tive TPMs assim e eu senti que depois que eu comecei a tomar o Aceia, a minha TPM melhorou. Eu só pra fazer, né, deixar bem claro, eu tomei dois meses inteiros o Aceia. Então eu tô no terceiro mês já, terceiro suplemento, né, do Aceia. Ele também tá comprovado que ajuda no sistema cardiovascular e no sistema, lógico, né, de imunidade. Então ele ajuda o nosso sistema de imunidade ficar mais forte. Então esses cinco aspectos que foram estudados, foram comprovados, né, foi feita uma pesquisa, pessoas usando o Aceia por um determinado tempo, pessoas usando placebo, né, água com sal somente. E foi comprovado que as pessoas usando o Aceia tiveram uma melhora de 20% a 30% nesses cinco aspectos, né. Então o que que contém aqui dessa garrafa? Contém água e sal. Tá? Mas a quantidade de sal é muito pequena. Eles têm uma forma de fazer um processo todo especial que forma a água e o sal, esse redox, que é a mesma substância que a gente tem no nosso corpo, tá, gente? Então é um produto bem natural, não tem contraindicação nenhuma, não tem efeito colaterais, está mais de 10 anos no mercado. Pra vocês terem uma ideia, a quantidade de sal que tem numa garrafa inteira do Aceia é a mesma quantidade que tem numa bolacha água e sal, tá? Então não tem problema nenhum quanto a sal, a quantidade de sal, mas é um produto que faz uma diferença. E como que eu senti isso? De duas maneiras. A primeira coisa que eu senti foi a melhora no meu desempenho, nas minhas atividades físicas. O que acontece? Eu sou uma pessoa saudável, gente. Graças a Deus. Muito obrigada, meu Deus. Mas eu sou uma pessoa saudável, não tenho problemas de saúde. Tenho uma dorzinha no joelho, caô lá. Mas uma coisa que eu sentia muito ultimamente era cansaço físico e mental, né. Devido a trabalho, muita coisa pra fazer, a gente nessa correria do dia a dia, a gente se sente, né, sobrecarregada às vezes e eu senti várias vezes, né, aquela preguiça de ir pra academia, sabe, sem motivação, depois do trabalho só quer ir pra casa, se jogar no sofá. E eu senti a diferença pra mim, né, nesse caso, na minha energia. Melhorou muito, assim, eu tava com muito mais disposição pra acordar de manhã, muito mais disposição pra ir pra academia. Mas o ASEA, ele pode fazer uma diferença bem melhor, bem maior, né, em pessoas que têm problemas de saúde. Então, recentemente também, eu fui a Salt Lake City, onde é fabricado o ASEA. Fui convidada pra essa convenção, pra ir pra lá, conhecer a fábrica, onde o produto é produzido, né, em Salt Lake City, aqui nos Estados Unidos, em Utah. E eu passei lá uma semana, né, nessa convenção, conversando com pessoas que usam ASEA. Gente, foi, assim, tocante pra mim, foi uma experiência maravilhosa, porque eu conheci várias pessoas que se curaram de diversas doenças. O ASEA, hoje, nos Estados Unidos, não pode dizer que ele cura doenças, não pode dizer, mas acontece, tá, porque a indústria farmacêutica controla, né, a medicação. Então, eles não querem que nenhum produto natural seja feito propaganda que cura a gente. Então, o que acontece? É, não é autorizado, né, eu não posso falar aqui pra vocês que o produto cura dessa e dessa doença. Eu não posso, mas eu vi, eu conheci pessoas nessa convenção que tinham vários problemas e se curaram tomando o ASEA, tá? Então, eu fiquei muito emocionada, fiquei tocada, foi uma experiência nova pra mim, diferente. Bom, deixa eu falar do gel, né? O que que o gel faz? Gente, o gel nada mais é que o Redox em gel pra passar. Então, a minha rotina de cuidados com a pele incluía ácido retinóico e vitamina C e eu parei por um mês, pelo menos, de usar esses dois itens pra poder usar só o ASEA. Mas o ASEA, ele é um gel só. Eles têm também a linha de hidratante, de serum pra usar à noite, tá? Só que eu acabei usando só o gel dessa vez, ainda vou adquirir os outros produtos pra falar pra vocês. Mas o que eu tenho pra falar do gel é o seguinte, ele é usado pra várias coisas, tá? Pra dores musculares, eu estou aplicando no meu joelho também, né? Pra dor no joelho. Então, o que acontece? Como a minha pele já é uma pele bem cuidada, graças a Deus, né? Devido a todos os tratamentos que eu faço, eu não vi uma grande diferença usando a ASEA. Mas eu vou mostrar algumas fotos aqui do lado pra vocês de pessoas com problemas de pele que usaram ASEA e que melhoraram, tá? Algumas dessas fotos são de pessoas que eu conheci na convenção, elas estavam lá e elas me passaram as fotos, tá? Então, são coisas reais, não é coisa tirada da internet. Como que eu usei o ASEA no primeiro mês? No primeiro mês, gente, eu só usei ele e hidratante. O que acontece? Ele é um gel que estica um pouco a sua pele, sabe? Ela fica meio esticada, assim. Ele é excelente pra primer, tá? Pra quem quer deixar a pele lisinha. Então, eu sempre passei hidratantes e eu testei hidratantes diferentes. Até vou fazer um vídeo pra vocês depois que eu descobri alguns hidratantes muito bons pra pele. Porque eu tinha algumas amostras, tinha hidratantes que eu não usava. Então, eu acabei usando esses últimos dois meses de hidratantes diferentes junto com esse produto, né? Pra poder a pele ficar mais hidratada depois que eu usava isso. Porque ele não hidrata a pele, ele é só um serum, né? Passava de manhã e passava antes, né? Do conflito solar. Eu usei ele com hidratante noturno também. Mas as minhas manchas não pioraram. Eu não precisei usar vitamina C pra controlar minhas manchas, que é o que sempre controlou as minhas manchas. Achei que controlou bem, né? A oleosidade durante o dia também. Enfim, pela pesquisa científica que eu vi desse produto, pelo resultado das pessoas que eu vi que tinham problemas de pele e usaram esse produto. É um produto que vai ficar na minha rotina, tá? Eu vou voltar a usar o retinol agora. Porque eu achei que a minha pele ficou um pouco mais grossa, né? Eu gosto que ela fique mais grossa. Agora que eu fiz a review do produto, eu vou voltar a usar o meu retinol. Talvez eu use a vitamina C. Eu vou comprar uma vitamina C nova pra testar, tá? Eu gosto muito da minha, da Timeless, vocês sabem. Mas eu quero testar produtos novos pra vocês também, né? Trazer mais novidades aqui pro canal. Então, provavelmente eu vou voltar a usar a vitamina C e vou voltar a usar o ácido retinóico a princípio uma vez por semana, né? Pra poder dar uma afinada na pele. Porque o serum, ele não hidrata, ele não afina a pele. Ele ajuda a minimizar as marcas de expressões e as manchas, tá, gente? Mas ele é pra ser usado com a sua rotina normal, né? De tratamento de pele, tá? Então, depois que eu voltei dessa convenção, gente, a minha cabeça, assim, mudou totalmente, tá? Eu fui convidada a trabalhar com esse produto, tá, gente? É um produto que eu acho que faz diferença na vida das pessoas. E é uma forma que eu vou achar de, né, ganhar dinheiro trabalhando de casa. Então, o Life Update que eu tô fazendo aqui pra vocês hoje é que a partir de agora, né? Da semana passada, na verdade, eu tô representando a ceia, tô representando essa marca, tá? E eu tô muito contente porque aquela primeira vez na minha vida eu estou trabalhando com produtos que vão fazer a diferença na vida de outras pessoas, tá? Então, essa, assim, é uma grande mudança na minha vida, tá? E eu tô muito feliz em poder trabalhar, fazer uma coisa que eu gosto e também ajudar as pessoas. E também, né, viver, gente, que a gente precisa fazer dinheiro pra viver, né? Mas fique tranquilos que eu não vou ficar falando do produto aqui toda hora nos vídeos, tá? Mesmo porque, infelizmente, esse produto não está à venda no Brasil, tá, gente, ainda. E o mais, quem tá nos Estados Unidos, quem tá em vários países da Europa, eu vou conhecer várias pessoas da Europa nessa convenção. Na Europa é muito grande, na Austrália, na Nova Zelândia. E a partir agora desse mês, na Ásia também está aberto. Eles estão trabalhando pra colocar o produto aí no Brasil também, tá? Mas vocês sabem que as regulamentações do Brasil são bem complicadas também, as exigências, os impostos. Quem tá me assistindo, que tá nos Estados Unidos, que tá aí na Europa, né? Que eu sei que tem vários brasileiros e brasileiras que estão na Europa, que estão na Ásia, na Austrália e na Nova Zelândia, pode entrar em contato comigo pra adquirir o produto. Eu vou deixar todos os meus contatos abaixo do vídeo, tá, gente? E pra quem também, além de usar, quiser revender o produto, é uma excelente oportunidade de trabalho, de trabalhar de casa. Então eu vou estar fazendo isso agora. Então eu tô muito contente porque é uma coisa que eu vou trabalhar e também vai me dar mais tempo pra eu poder me dedicar melhor pra vocês, tá? Então eu quero fazer vídeos de mais qualidade, mais informativos, bem mais elaborados, então, na sequência, os dias que eu vou estar postando os vídeos, né? Vou fazer mais vídeos semanais, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido informativo. Sinto muito que o produto não tá disponível no Brasil ainda, tá? Vídeos agora com muito mais conteúdo, com muito mais maquiagem. Me deixa abaixo o que vocês querem mais de vídeo aí, de review, tá? Que eu vou estar fazendo pra vocês, tá bom? Beijão, fique com Deus, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!